A mais nova obra da artista plástica Cíntia Bravanel está em exposição na feira Futuri Print, em um centro de eventos em São Paulo. O trabalho foi feito com material de alumínio composto, onde são explorados círculos coloridos de tamanhos distintos e com efeito de sobreposições. O objetivo é enfeitar, né, para quem é um apreciador de arte. No caso deles, é uma obra que eu prometi, que eu disse que eu faria, provavelmente vai ficar no stand deles. Em breve a gente vai colocar o QR Code com todas as informações minhas de site. Cíntia destaca a utilização de diversos materiais em suas obras e a excelência dos projetos também é resultado da parceria com a empresa Plast Real. A Plast Real está me apoiando. Nós já fizemos um trabalho lá no Memorial de Artes do Adélio Sarro, em Vinhedo, que é um espaço também que merece ser conhecido. A parceria começou, né, com o interesse da própria Cíntia em algumas obras dela e a gente logo de cara adorou o primeiro projeto que foi de acrílico. E logo com esse presente maravilhoso que ela mesma sugeriu, de estarmos presenteando aqui no stand na feira, que além de embelezar, valorizou o material que a gente fornece aí para o mercado, né, mostrando alguns tipos de aplicações que esse produto pode ter. O público pode conferir a obra entre os dias 12 e 15 de julho no Expo Center Norte em São Paulo. O público pode conferir a obra entre os dias 12 e 15 de julho no Expo Center Norte em São Paulo.